Salve pessoal do Latinidades, meu nome é Natasha Rodrigues, eu tenho 28 anos, eu sou nascida e crescida em São Paulo, atualmente estou morando em São Paulo com a minha família, estudei midiologia na Unicamp, me formei em 2008 e atualmente eu faço mestrado, pesquiso cinema negro e eu estou aqui hoje para apresentar o meu trabalho de TCC, foi um curta-metragem que eu finalizei em 2017, chama Cabeças Falantes, vou detalhar mais depois do filme, mas acho importante comentar que ele foi feito sem financiamento, ele contou com o apoio da universidade que na época, se eu não me engano, era 500 reais, a equipe trabalhou toda voluntária, a verba foi para colocar alimentação e alguns detalhes de direção de arte, então hoje a gente vai ver Só o Cabeças, que foi um filme que, para a minha felicidade, circulou em vários espaços, em vários festivais que eu não esperava e que eu espero que vocês gostem. Enfim, aproveitem o filme. O Cabeças, que foi um filme que, para a minha família, O Cabeças, que foi um filme que, para a minha família, O Cabeças, que foi um filme que, para a minha família, O Cabeças, que foi um filme que, para a minha família, O Cabeças, que foi um filme que, para a minha família, O Cabeças, que foi um filme que, para a minha família, O Cabeças, que foi um filme que, para a minha família, O Cabeças, que foi um filme que, para a minha família, O Cabeças, que foi um filme que, para a minha família, O Cabeças, que foi um filme que, para a minha família, O Cabeças, que foi um filme que, para a minha família, O Cabeças, que foi um filme que, para a minha família, E aí eu estava sozinha nesse lugar, cheio de gente, cheio de bicho e de gente que dava pra ver que não tinha chegado no momento, e um monte de gente pintada, feliz, e eu tendo que resolver o B.O. de conseguir fazer minha inscrição, cheia de malas, porque eu não tinha, eu dali ia ter que arrumar um lugar pra ficar, minha mãe correndo atrás de uma outra coisa, e aí aquilo foi minha recepção assim no Unicamp. Me colocou cada vez mais em desajuste, então sim, eu sou um desajustado. Agora, claro, não só sou desajustado do ponto de vista das experiências ideológicas e tal, das pretensões também ideológicas, mas sobretudo do ponto de vista daquilo que, do que é que eu represento naquele, no espaço universitário? Quando você, quando você entra, quando eu entro no espaço, quando eu entrei no espaço universitário, eu estava representando, não apenas a mim, mas uma família que nunca havia tido alguém que estudou numa universidade tida como uma das mais importantes do país, né? Eu, pra mim, era uma coisa sem sentido, eu falava, gente, você acha? Vou chegar na Unicamp e eu nunca, meu projeto, eu não tenho qualificação pra passar no mestrado. E aí, a leitura que você vai fazer depois, né, de passar é que, bom, óbvio que minha subjetividade, ela é afetada por essas questões do racismo. Porque de onde que gira a minha cabeça? Eu sempre fui estudiosa, com todos, né, com todas as dificuldades que você tem, de trampos, de tudo mais, de racismo. Eu fiz uma graduação que foi exitosa, nunca perdi a disciplina, era militante. Eu fazia tudo isso e, mesmo assim, fui uma boa aluna, consegui bolsa de inserção científica desde o início, na UFBA, o que que fazia eu acreditar que eu não ia passar na Unicamp? No espaço onde a gente tá, onde justamente as armas não são pistolas, não são revólveres, mas que são armas simbólicas, que são armas do universo do sensível, né, que às vezes é um comentário, uma fofoca, um olhar torto, né, eu acho que esse tipo de coisa deixa a gente mais vulnerável, talvez, porque justamente a arma, ela tem aquela coisa de, vocês sabem onde dói, né, sabe ali, ó, foi aqui, ó, foi aqui, foi aqui, né, você vê ali, tem uma coisa física, material, né. Agora, o tipo de violência que a gente tá exposto à universidade, é uma violência do ponto de vista mais simbólico, né, mais, mais, mais íntimo, mais íntimo, pra abandonar o clichê de falar simbólico, né, eu acho que atinge muito a nossa intimidade, entende? O que você acha que eu vou ficar com ele? Olha, eu tenho certeza que você vai usar esse cabelo assim? Você vai usar esse cabelo assim, filho? Vai pentear esse cabelo? Onde fica a secretaria? Vai pentear esse cabelo. Onde é que fica a secretaria? Por favor, vai desse jeito? Ah, mas você estuda aqui, então? Eu não sei se você consegue, você acha que você vai pentear esse cabelo? Ah, você não trabalha aqui. Meu filho, vai pentear esse cabelo? Estuda aqui? Você vai mesmo desse jeito? Você não quer, tem hora que você não quer, assim, tipo, ó, eu queria ser, eu queria ter os problemas existenciais de um ser humano, entendeu? Não queria, sabe, ter que pensar e falar e ser, e ter a dimensão apenas de uma pessoa negra. Eu queria ter os problemas que uma pessoa normal tem, que a gente sabe que são várias. E que a gente tem, mas que a gente às vezes não vai poder falar sobre esse. Que é, sei lá, o problema de ter uma TPM normal, de ficar de boa. Pronto, o problema de reprovar uma disciplina. Só porque você reprovou? Apenas porque eu reprovei, pronto, não quis ir para a aula, não fui. Só que são outras, a gente vai, de repente, são tantas outras coisas que nem isso você não pode ter, né? A dimensão de ser é ser humano. Eu sentia que eu não podia, assim, quanto mais eu sentia que eu devia ser boa, mais eu conseguia, mais aquilo pesava e fazia com que eu achasse que aquilo que eu estava dando não era suficiente. E de alguma forma aquilo me atrapalhava, ou de deixar coisas acumularem, ou de fazer, fazer demais. E nisso foram ocorrendo várias coisas, teve os problemas da minha família, no meio disso tudo, que fritou meu cérebro também. Nem sempre eu fui, eu pude dar conta disso. Eu não sou, eu me via muito como o super-homem, tenho que ser o super-homem, tenho que ser o super, tenho que ser, entendeu? Eu sou negro, estou aqui na universidade, é uma universidade que exige muito, então eu tenho que fazer isso. E é isso, sempre deu certo, né? Sempre deu certo fazer trabalho, então, por que que não está dando agora, né? Por que que não está dando agora? E é isso, mas, né? Eu também estava exposto a um outro tipo de mundo, né? A escola não é a mesma coisa que a universidade, que é uma universidade pública, inclusive, né? A escola não é a mesma coisa que a universidade pública, inclusive, né? A escola não é a mesma coisa que a universidade pública, inclusive, né? Ah, ele deve ter copiado... Ah, mas vou lá, né? Aqui, está bem escrito. Ah, mas você estuda aqui? Ele deve ter copiado de algum lugar, também. Não, eu li, tá muito bem, ele deve ter copiado de algum lugar. Você acha que vai conseguir? Tá muito bem, mas fica a secretária difícil. Você acha que vai conseguir? 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 Ele tá muito bem escrito, não é? Você acha que vai conseguir? Você acha que vai conseguir? Tá muito bom, hein? Você acha que vai conseguir? Você acha que vai conseguir? Você acha que vai conseguir? Por aí, não éabo da feitizização, do estranhamento do que você tá fazendo aqui. Do nosso como você é exagerada. Do nosso como você gesticula, a nossa como suas roupas são floridas demais. Então, foi uma coisa natural estar com essas pessoas. E aí, uma vez estando com essas pessoas, a minha... a minha formação militante me empurrou pra gente poder fundar um núcleo. Então, pra mim, não foi uma coisa do tipo, olha, acordei de manhã hoje... hoje eu sou negra, não foi mesmo nem hoje eu vou fundar um núcleo de consciência negra porque essa universidade precisa também não foi foi uma coisa da necessidade mesmo do olhar nossa, você é estudante daqui, nem parece essa referência essa referência negra pra mim ela ela me deixava ela me deixava muito tranquilo pra eu ser quem eu era embora isso fosse um conflito e continua sendo não é um lugar confortável as expectativas sobre o negro, elas são as piores espera-se que ele não acompanhe a turma espera-se que ele de repente não consiga que ele não ultrapasse o o básico dessa formação dessa formação superior que é a graduação é o básico da educação superior espera-se que ele não passe disso e eu eu particularmente eu não quis provar nada pra ninguém que não fosse pra mim já que eu sou eu quis provar pra mim mesmo eu não esperava eu não esperava eu não esperava assim como eu não esperava chegar um diploma e ter reconhecer pra mim mesmo que eu era capaz e que aquele diploma realmente significava que eu tinha as competências que eu dizia ter coisa que eu tenho pra mim que muitas pessoas que recebem dentro do Unicamp ou fora do Unicamp e outras instituições não tem né eu também não esperava que essa trajetória uma coisa que eu sempre quis tivesse sido tão difícil inclusive eu nem achava justo né não acho justo né mas talvez tenha sido tenha sido meu pensamento último né que é o meu pensamento mais que é o meu inconformismo né as pessoas eu sempre vi inconformismo das pessoas em relação a mim mas eu sou inconformado de que eu tenha tanta notoriedade e tenha que passar pelas coisas que eu passo por ser negro por ser pobre por ser gay enfim eu não acho justo então acho que a chegada desse diploma chega em ela chega dividida exatamente no ponto que é uma realização pessoal mas que ela não tem áreas de realização pessoal ela vem com muitas pedras assim muitas é pesado o papel né é pesado o papel eu não venho tranquilo durante muito tempo aqui o meu maior problema foi de autoestima intelectual em relação a uma série de coisas e pra mim saber ser querida por determinadas pessoas que pra mim são muito importantes e são muito valiosos apesar de eu ter feito muito desse trajeto e principalmente depois desse recolhimento ter feito muita coisa sozinha assim porque eu precisava entender uma série de coisas que estavam em mim mas sem esse feedback com certeza não seria não seria seria muito diferente não seria tão fortalecedor assim então eu acho que a possibilidade de você conseguir ver que você não tá só e perceber que as coisas estão vindo pra você mas que tem muita gente também que tá tão fodido quanto você é você não se sentir sozinha no mundo eu não se sentir sozinha aqui eu não se sentir tão incapaz assim é perceber que você é perceber que às vezes a gente cria muito então tem muitas outras noias que são criadas e que não são fruto só de coisa nossa assim é muito uma coisa mesmo em resposta ao ambiente que você descobre que não é só você não não é noia sua que chamou você que é isso aí é muito difícil é muito difícil é porque é porque é porque é porque moço moço onde ele fica a secretária qual é o seu nome quem é você quem é você quem é você vem mesmo quem é você qual é o seu nome qual é o seu nome como você se chama qual é o seu nome qual é o seu nome Vamos lá. Vamos lá. O do pieuê, o do pieuê, é pieuê, pieuê, babá. O do pieuê, o do pieuê, babá. O do pieuê, o do pieuê, é pieuê, pieuê, babá. O do pieuê, o do pieuê, babá. O do pieuê, o do pieuê, é pieuê, pieuê, babá. O do pieuê, o do pieuê, é pieuê, pieuê, babá. O do pieuê, o do pieuê, é pieuê, pieuê, babá. O do pieuê, o do pieuê, é pieuê, pieuê, babá. O do pieuê, o do pieuê, é pieuê, pieuê, babá. O do pieuê, o do pieuê, babá. Bom, gente, vocês assistiram o filme. Espero que vocês tenham gostado. Queria conversar com vocês um pouquinho sobre o processo de produção. Eu entrei na graduação em 2011 para cursar Mediologia, que é um curso de Comunicação Social da Unicamp. E quando eu entrei, eu não vou dizer que eu era a única, porque naquele momento aquilo não tinha tanta força, mas eu não era tão consciente daquilo. Mas eu posso dizer que eu era uma das únicas alunas negras da turma e também uma das poucas periféricas. Eu cheguei na universidade porque eu gostava muito de ver filme. Eu já tinha lido um livro sobre produção de cinema e eu tinha me interessado muito, achei muito interessante. Eu falei, nossa, como é possível, né? Um potencial de expressão muito grande. Pensar que cada detalhe de uma imagem tem uma intenção e essa intenção tem uma pessoa por trás, né? Ou várias pessoas, várias vozes. E também a fotografia me impressionava bastante. Eu gostava de fotografar. Era uma coisa que eu fazia com muita frequência, com uma câmera simples. mas sempre gostei, disse essa pessoa que registrava a espontaneidade. E quando eu chego na universidade eu não encontro esse espaço. Eu encontro pessoas com câmeras profissionais, pessoas já engajadas, cujos parentes, tios, pais, enfim... Ou já tinham uma produtora, já tinham longas metragens realizados, né? Não deixa de ser uma visão superficial também sobre a experiência dessas pessoas, né? Não estou querendo dizer que ninguém tem sofrimento ou que cada pessoa não tem os seus obstáculos, né? Suas dificuldades. Mas definitivamente o espaço, o corpo negro e o corpo negro periférico ele não tem espaço dentro da universidade, ele não tem uma representatividade dentro dos professores ou dentro do conteúdo que a gente estuda ali. Então quando eu entro nesse espaço universitário eu me sinto extremamente deslocada. E o meu primeiro movimento é individualizar esse deslocamento e compreender que eu escolhi o curso errado. Eu escolhi o curso errado e estava na área errada. Esse desconforto fez com que eu não me aproximasse do cinema e achasse que, embora aquilo tivesse me motivado, seria algo que eu não trabalharia com aquilo. Eu me sentia profundamente perdida e não tinha a possibilidade de não pegar o diploma. Enfim, porque uma família negra periférica não existia a possibilidade de eu voltar para casa sem o diploma. E eu sigo esse lugar, né? Esse caminho da graduação, eu sigo ele. Só que chega no final, eu tenho, eu tinha que escolher entre alguns projetos. São cinco projetos na medialogia, a gente faz um projeto de áudio, um projeto de fotografia, um projeto de multimídia, um projeto de TV e um projeto de cinema. E o que eu escolhi não fazer foi o projeto de cinema, porque eu não queria trabalhar com cinema, porque eu achava que eu não estava apta para isso. Só que quando eu chego na aula de projeto de TV e eu escolhi apresentar um tema, eu não sei que tema apresentar. E a questão da raça já pegava para mim, porque no decorrer da graduação eu fui me politizando. Fui tomando consciência. E chegou nesse momento da disciplina, eu percebi o quanto a minha trajetória tinha sido marcada pelas questões do racismo. O quanto a minha subjetividade, ela estava afetada pela síndrome de inferioridade, por me sentir fraude, por me sentir uma mentira, por não querer que as pessoas... parecia que eu estava sempre esperando o momento em que as pessoas eu descobri que eu não fazia ideia do que eu estava fazendo ali e que eu não tinha a menor competência para estar ali. Só que eu cheguei na sala de aula, coloquei essa ideia para o professor, ele perguntou qual que é a ideia que eu ia fazer eu ia fazer uma monografia. E aí eu disse, bom, de tema de monografia eu pensei em fazer X, mas surgiu a possibilidade de fazer um filme sobre esse assunto. Eu queria muito entrevistar meus amigos, porque eu sentia que muitas pessoas precisavam falar sobre isso e não tinha esse espaço. Embora houvesse o espaço da militância, não havia o espaço do colo, da escuta, onde a gente pudesse falar de dores. E aí eu quis fazer isso, quis pegar uma câmera e filmar e poder transmitir isso para as pessoas. E lá fui eu. Comecei a conversar com alguns amigos, né, Eduardo Oliveira, que já tinha feito um filme na época. Chamei ele para ser meu produtor e topou e ele foi, enfim, bem mais que produtor, ele foi um braço direito, foi a pessoa que me deu coragem, foi a pessoa que me ajudou a estruturar tudo. E foi esse processo de me rasgar. de num determinado momento eu tinha certeza de que eu era uma pessoa e que essa pessoa que eu era não fazia cinema. Ela não mexia com isso. Eu chorei todos os dias de filmagem. Foram três dias. Foram três dias de filmagem, mas todos os dias que as filmagens terminavam eu me rasgava e era como se eu tirasse uma crosta muito, uma pele muito antiga que dizia que eu não podia ser aquilo que me levou a fazer aquele curso. Aquilo que me levou a passar anos e anos na universidade, né. Foi o que me fez caminhar por anos para conquistar um diploma. E eu me vi tirando essa pele e foi muito fortalecedor estar com aquelas pessoas, perceber que existem ideias que elas podem ser realizadas. Quando você compartilha essas ideias, nenhum sonho você conquista sozinho. Perceber que existem pessoas que elas vão compartilhar da sua ideia, que elas vão apoiar a sua ideia, que elas vão dedicar a sua própria energia para fazer aquilo. Que elas acreditam naquilo que você tem para dizer, que elas acreditam em você. Isso é muito sério, isso é muito forte. Às vezes, quando a gente mesmo não acredita, tem quem acredite. Isso foi muito fortalecedor para mim e eu agradeço toda a equipe que participou, agradeço todo mundo que cedeu a entrevista. E o mais maravilhoso disso tudo é que o filme ficou pronto, com todas as suas dificuldades, questões, problemas. Mas ele teve uma grande circulação. Ele circulou... Eu descobri o que eram os festivais. Estou descobrindo ainda. Mas ele circulou bastante. Eu consegui... Eu pude viajar com o filme. Que era uma coisa que eu nunca tinha imaginado. Então, quando o Cabeças começa a circular, ele é esse choque de que... Uau! Eu não só posso criar como essa criação pode ser reconhecida dentro da área que eu escolhi, da profissão que eu escolhi, do trabalho que eu escolhi trazer para o mundo. É um reconhecimento da minha voz no mundo. E o quanto isso tocava as pessoas. Eu espero que o Cabeças tenha sido um trabalho catártico para quem assistiu, que incentive as pessoas a colocarem suas ideias no mundo, né? Porque tem muita gente esperando para ouvir aquilo que a gente tem para dizer. Essa é a grande verdade. Agradeço a Latinidades pela oportunidade do meu trabalho. É... Convido a todos para assistir meu segundo filme. Chama A Prova. A Prova tudo junto com o Crase no ar. Ele, como eu disse, ele teve a pré-estreia no final do ano passado. Mas ele está pré-estrear esse ano. Ele vai estrear na IGBE, que é o Festival de Cinema Negro de Sergipe. A gente está só esperando uma data por conta da quarentena. Precisou mudar algumas coisas. Bom, agradeço a todas as pessoas que assistiram. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e falar sobre o meu trabalho. E é isso.